Boa noite amigos, hoje você vai assistir mais um jogo do Campeonato Brasileiro de 1980. Depois de arrasar na primeira fase, o time do Flamengo caiu numa chave com Santa Cruz, Bangu e Palmeiras na segunda fase. No primeiro jogo empatou de 0 a 0 com Santa Cruz. Depois veio o Palmeiras. Era um jogo de muita expectativa, pois esse mesmo Palmeiras no ano anterior havia goleado o Flamengo por 4 a 1 em pleno Maracanã. 70 mil rubro-negros foram ao estádio Mário Filho conferir a revanche no dia 13 de abril de 1980. O Palmeiras entrou em campo com Gilmar no gol, Rosemiro, Beto Fuscão, Polozzi e Pedrinho, Pires, Jorginho e Wilson, Lúcio, César e Baroninho. O Flamengo entrou em campo com seu time de estrelas, Raul no gol, Toninho, Rondinelli, Marinho e Júnior, Andrade, Carpegiani e Zico, Tita Nunes e Júlio César. Flamengo e Palmeiras voltaram ao Maracanã, numa tarde de muita inspiração para o time rubro-negro. Aos 16 minutos, Tita marcou. De novo, gol de Tita. Começou aí a alegria da galera. Logo sairia o segundo gol, Zico cobrando com perfeição. Reparem bem a trajetória da bola. Apesar da estupenda atuação do ataque carioca, o placar não sofreria novas mudanças no primeiro tempo. Pouco após o intervalo, uma boa combinação entre Zico e Tita resultou em pênalti para o Flamengo. Zico bateu e converteu. Sem chance para Gilmar. A galera pedia mais um. Toninho fuzilou com precisão. Após o quarto gol, o Flamengo começou a se poupar. Mas antes que esfriasse de todo, Carpegiani, em doidoa defesa palmeirense, deu para Tita. Mais uma vez, gol do Flamengo. A alegria rubro-negra está representada por este gesto de Tita. Correndo para se despedir dos torcedores do Palmeiras, que abandonam o estádio. O time paulista conseguiu, porém, descontar. Baroninho bateu. Em uma outra escapada, o Palmeiras marca novamente. Mococa foi o autor deste gol. Para completar a goleada, Nunes põe por baixo das pernas de Gilmar. Ah, 6x2. Como era bom ser Flamengo. Zico e Tita deram férias aos pés dos palmeirenses. O próximo a voltar para casa mais cedo seria o Bangu. Mas isso você vai assistir amanhã, aqui no Canal 100. Até lá. Tchau.